Prova do labirinto! Essa é a Nina e o Padre Quevedo que estão sempre na Praça Nossa. Aliás, um abraço pro Carlos Alberto. Muito obrigado, viu, Carlos Alberto? Sempre ajudando o Domingo Legal com seus artistas. Quem vai? A Milena, é isso? A Milena e o William. Vamos lá? Vamos lá, vamos pra prova. Quem vai começar? Você, Milena? Essa prova é muito bacana, olha só. Tá vendo aquela bolinha vermelhinha, laranja que tá ali? Você tem que levar até o centro, tá bom? Vamos marcar o seu tempo. Quanto tempo ela tem? Ela tem um minuto. A gente ajuda, o Liminha ajuda, vai. Sobe lá, vai, Liminha, ajuda. Aí, opa. Atenção. Tá tempo no vídeo, atenção, Magro. Vai lá, Milena. Valendo! Pela equipe azul! Prova do labirinto. Vamos ver se ela consegue levar a bola até o centro. Quatro! Não percam hoje ainda. O Mágico Mascarado. O Mágico Mascarado, ao vivo no Domingo Legal, no palco do Domingo Legal, o mestre de todos os Mágicos. Não perca! Daqui a pouquinho tem Top 10, tem Construindo um Sonho. 22 segundos. Vai, vai levando a bolinha. Nada, hein? Nada. Nada, nada, nada. É isso, tá indo bem agora. Agora ela pegou o jeito. Tem tempo ainda. Falta pouco. 10 segundos! 10 segundos! E vai! Vai, Milena! Vai, Milena! Vai, Milena! Não chacoalha muito! Vai! Vai! Vai acabar 3... 2... Vai acabar o tempo! Acabou! Ela ficou pulando. Cadê o William? Vamos lá, William. A Milena não conseguiu realizar a prova. Levou até o último estágio. e vamos ver agora, William. Tempo no vídeo, por favor. Atenção. Valendo mais um ponto. Vai! Tá valendo, William! É agora. Continua o game legal. Representando a equipe amarela, William. A equipe amarela que está vencendo por 2 a 0. 47. Vai levando. Ele manda B. Opa! Quase caiu! 30. 33. Vamos ver quem vai levar a bolinha mais longe. A Milena jogou muito bem. Levou até o último estágio. Eu acho que ele vai perder, hein? Que ele entrou no caminho errado. Ele vai perder que ele entrou no caminho errado. Ele vai perder! 13 segundos. Ele não vai conseguir ter que voltar no começo. A Milena foi mais longe. 7 segundos. Ih! Voltou no começo. O que aconteceu? 3, 2, 1. Acabou! Ela foi mais longe. Ponto para a equipe azul. Ponto para a Milena. O William, o que aconteceu, William? É muito difícil. É muito difícil. Muito bem. Bom, agora nós temos uma prova bem bacana. Pode sentar aqui, William. Pega a sua butina 44 aí. Olha, tem que ser bom de observação. Nós vamos agora fazer a prova. Quem é essa pessoa? O senhor é bom, né, padre? Ótimo. Muito bem. Atrás de um quebra-cabeças, de peças de quebra-cabeças, nós temos uma pessoa escondida, tá bom? Vamos colocar aqui na tela. Põe lá, Magro. Quem é essa pessoa? Pronto. Peça de 1 a 9. Põe na tela para o pessoal de casa também. Acho que é legal. Isso. Vamos começar com a equipe que está perdendo. A equipe azul. Que número você escolhe? Eu? Vou no nariz. 5. 5? Será que é o nariz 5? Abre o 5. Vamos ver. Você pode fazer uma pergunta. Pode pegar o microfone e fazer uma pergunta. Difícil de ver, né? Quem será que é? Uma pergunta. Pelo menos o nariz eu acertei. Acertou. Qual a pergunta, Xande? Olha só para ver direito. Qual a pergunta? Olha no monitor lá que você vê na tela. Põe lá para ele. É uma boa pergunta como? O que é para saber? Para você descobrir quem é. Eu vou saber. Vou responder sim ou não? Está difícil a pergunta? É apresentadora? Não. Não é apresentadora. Vamos agora. Que número vocês escolhem? Vamos no 4, gente? 4? 4. Abre o 4. Vamos ver. Uma pergunta. Olha na televisão lá que fica melhor na tela. É atriz? Não. Não é atriz. Tem que chutar o nome também. Vai lá. Agora, revelação. Número. Pode chutar. Pode chutar. Pode chutar. Pode chutar. Chuta. Dilma Rousseff. Dilma? Você está louco? Dilma? É a Dilma? Vamos ver se é a Dilma. É a Dilma. Ponto. Para a equipe amarela. Tem que ser O, O, O. Vai rápido. Põe o próximo. Põe o próximo lá, Magro. Mais um. Põe mais um. Vamos agora começar com a equipe. Equipe amarela. Vamos lá, equipe amarela. Número. Número. 5 de novo. Abre o número 5 lá. Só o narizão lá. Pergunta, pergunta. É uma atriz? É uma atriz? Nem eu sei. Deixa eu ver se é uma atriz aqui. Olha, se a minha ficha tiver... É... Ela é atriz? É, já fez alguns... Não é atriz profissional, mas já fez alguma coisinha. Chuta o nome. Tem como. Não tem como. Tem como? Não tem como ou não é atriz? Não vou chutar mesmo. Vocês, equipe amarela, número. Quem é essa pessoa? Dois. 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 Abre o dois. Abre o dois. Agora é o... Abre o dois. Pode abrir. Abre o dois. Não ajudem. Pode fazer uma pergunta. Estão confabulando aí. É uma celebridade? É uma celebridade. É, é, é. É, é. Pode estudar. Não é, não é cantora. Não, é uma pergunta só, também. Perdão, perdão. Tentei te enganar. E aí, rapaziada. Vai. Pede aí, não. Pede aí, não. Passou, passou. Tempo, cinco, quatro, três, dois... Vamos falar. Um, acabou o tempo. Acabou o tempo. Passou pra equipe amarela. Quem é? Quem é? Uma pergunta, uma pergunta. Uma pergunta. Oito. É uma cantora. Abre oito. Abre oito. Abre oito. Abre oito. Abriu a oito. Olha lá. Ela é assistente de palco? É, já foi, já foi. Quem é? Ellen Gansaroli. Ellen Gansaroli. Muito bem. Ponto para a equipe azul. O Celso, o Celso. Não, vocês bobearam. Isso é truque. Foi mais um lá. Isso é truque e roubo. Mais um. Ele roubou a nossa... Foi mais um. Quem começa agora é a equipe amarela. Número. Vamos lá, Bruno. Número, olha lá. Eu vou acertar no nariz. Número cinco. Abre o número cinco. Aí. Olha lá. Uma pergunta. Uma pergunta. Vamos escutar. Uma pergunta. É um cantor. É um cantor. É um cantor. Luan Santana. Mostra lá. Vamos ver se é o Luan Santana. É o Luan Santana. A equipe amarela está vencendo 4 a 2. A nossa torcida é pequena, mas é intensa, hein? Foi mais um. Vamos fazer barulho aí. Foi mais um. Vamos ver o próximo aí. Pronto, o próximo. Vamos começar com a equipe azul agora. Vai lá, Milena. Você, Milena. Cinco também. Abre o número cinco. Abre o número cinco. Pode olhar na tela, na televisão, que tem também. Olha lá. Fica mais fácil. Olhar pra frente. Aí, se eu quero ver vocês, quem é essa pessoa? Ele é cantor? Não, não é cantor. Equipe amarela, número? Bruno, número? É, dois. Dois. Abra o dois. Deixa eu ver no vídeo lá. Dois. É um político? É político. Vai, vai, manda. Meu cumpadezinho é um baraque. Baraque? Baraque Obama. Baraque Obama? Baraque Obama. É, sim. Baraque Obama? É ele, é. Não sei, abre o número sete pra mim. Quero ver o número sete. Abra lá, por favor, o sete. Abra o nove, o nove. Abra o oito, oito. É o Baraque Obama? É! É o Baraque Obama. Eu queria convocar a torcida do azul a fazer parte da nossa aqui, que tá ficando feio pra vocês. Ponto, para a equipe amarela, cinco a dois. Acho que é melhor vocês se juntarem aqui. Vem cá, Xande. Vem cá, vem cá. A nossa galerinha aqui. Vem cá, ajuda isso. Pega o microfone pra você. Pega o microfone que agora você... Isso. Você vai cantar agora. Vou te falar um negócio. Pode falar. Tem alguma coisa errada aí, mas a gente vai acertar até o final. Com vocês, revelação. Até o final a gente acerta. Até o final. Domingo Legal. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Na toda vida, eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Só você Você já disse que me quer Na toda vida, eternidade Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Eu não quero ser o mal da sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Equipe Azul! Domingo Legal!